Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. O vídeo de hoje tem uma sobremesa maravilhosa. Final do ano está chegando aí e com ele vem as festas. E uma sobremesa dessa, gente, fica lindo na mesa para o Natal, para o Ano Novo. E muito fácil de fazer. Se você já for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Deixe seu gostei, que é muito importante para o fortalecimento do canal. E vem comigo conferir essa delícia. Então aqui, meus amores, nessa panela, eu vou colocar 500ml de leite. Vou pôr também uma caixinha de leite condensado, da marca que vocês preferirem, tá bom? Vou pôr também 3 colheres de amido de milho. Lembrando que o fogo não está aceso, tá pessoal? Está desligado. Para a gente poder colocar esse amido de milho aqui e não empelotar. Agora eu vou mexer bem até dissolver esse amido de milho com leite condensado. Depois eu vou ligar o fogo. Prontinho, meus amores. Não ficou nenhum gruminho, tá? Desmanchou tudo. Agora eu vou ligar o fogo. E agora eu vou mexendo até engrossar esse creme. Então aqui, meus amores, já começou a engrossar. Vou mexendo sem parar agora. Vou deixar cozinhar um pouco esse creme. Prontinho, meus amores. Já deixei cozinhar um pouco esse creme. Agora eu vou desligar a panela. E vou passar esse creme numa travessa igual essa daqui. Aí eu vou deixar esfriar para a gente dar continuação na nossa sobremesa. Esse creme tem que estar frio. Prontinho, meus amores. O creme já esfriou aqui. Agora eu tenho aqui uma caixinha de morango. Já lavei eles. Tirei aquele cabinho, né? E cortei eles ao meio. E agora eu vou colocar esses morangos em cima desse creme. Dessa forma, assim. Prontinho, meus amores. Olha só como ficou os morangos, tá? Já cobri todo aquele creme. Agora eu tenho aqui 250 ml de água quente. Fervendo, na verdade, né? Eu vou colocar dois pacotes de gelatina de morango nessa água aqui. Não vou adicionar açúcar, tá, pessoal? Quem preferir aí adicionar açúcar, pode colocar aí umas duas ou três colheres, tá? Fica a gosto de vocês. Eu não vou adicionar açúcar aqui. Então agora eu vou dar uma dissolvida nessa gelatina. Prontinho. Agora eu vou adicionar 250 ml de água gelada. Olha só, tá prontinho a gelatina. E agora eu vou jogar por cima desse creme aqui com esse morango. Devagar. Prontinho, meus amores. Agora eu vou levar à geladeira. Vou deixar aí mais ou menos umas duas ou três horas. Assim que ficar pronto, eu mostro pra vocês. Pessoal, então por aqui, ó. A nossa sobremesa já está pronta. Olha só que delícia. Eu vou pegar um pedacinho aqui, ó. Pra vocês verem. Prontinho. Olha só, gente. Fica uma delícia. Vale a pena estar fazendo aí na casa de vocês, tá? Olha só. Fica um sabor maravilhoso. E tá num cheiro, gente, que é uma delícia. Amei essa sobremesa. Sobremesa ótima pra tá aí nas festas de finais de ano, né? Natal, ano novo. Tá perfeita. E é isso aí, meus amores. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like, compartilha com os amigos. E segue o Instagram, que vai estar o link aqui abaixo na descrição, juntamente com a receitinha. Um grande beijo e fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.